Agora, olha só esse baita susto que o motorista de um caminhão sofreu. Foi no início da tarde de ontem, quando este caminhão pipa aí, ó, da prefeitura de Rio Tinto, pegou fogo, acabei de falar agora lá de Rio Tinto, né? Primeiro o veículo quebrou na rodovia, entre as cidades de Rio Tinto e Mamanguape, no litoral norte aqui da Paraíba. Na sequência, ele pegou fogo e ficou assim, ó, completamente destruído. O corpo de bombeiros lá de Mamanguape informou que o fogo chegou a atingir a rede elétrica. Você vê que estava bem próximo ali mesmo, né? Mas, apesar do grande susto, ainda bem que ninguém ficou ferido, viu? A assessoria de comunicação da prefeitura de Rio Tinto disse que já está averiguando o motivo que causou a quebra do veículo e, consequentemente, o incêndio. Mas a primeira suspeita é de uma pane elétrica. Olha só o fogo ali, ó, consumindo completamente a parte da cabine, né? O cavalo ali do caminhão. E você vê que o fogo começou bem ali na frente, na parte do motor do caminhão. Ainda bem que o motorista, né, ele viu que estava pegando fogo, né? O caminhão já tinha quebrado, estava parado, ele viu que estava pegando fogo, se afastou do caminhão, não se feriu, graças a Deus. Mas esse fogo aí, ó, as chamas altas demais acabou atingindo, inclusive, a rede elétrica. Ainda bem, viu, gente? Ainda bem, só prejuízo material, ninguém se feriu nesse incêndio. A suspeita é de pane elétrica, mas também agora vai começar uma investigação para entender, né, o porquê que esse fogo começou.